Eu acho que de vez em quando a gente tem que acreditar, sabe, de que nada acontece por acaso. Era preciso ser ele para me perguntar e eu sabia que essa pergunta viria. Eu acho que isso é importante porque as pessoas precisam saber de que em verdades não vale a pena na televisão. Citar números que são mentirosos também não compensam na televisão. Aqui é importante a gente citar o seguinte, não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. E é importante deixar claro que nós fizemos o portal da transparência, a fiscalização da TGU, a lei de acesso à informação, a lei anti-corrupção, a lei contra equipe organizada, a lei contra lavagem de dinheiro. Colocamos a Júnior no combate à corrupção, fizemos o COAF funcionar e a movimentação bancária as atípicas. Ou seja, colocamos o gato no combate. Então, tudo que foi eu sabe que nós fizemos no nosso governo. Por favor, um minuto. Segundo o Palocci, tudo no seu governo foi aparelhado. Tudo, exceto o Banco Central. Então, se todo mundo fazia mal feitos, roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia. E o Palocci conclui, na sua aderação premiária, que foi lhe reservada uma conta no exterior de 300 milhões de reais. Que o senhor recebia pacotes dele mesmo de 50 mil reais a tira de propina. O seu governo foi marcado pela cleptocracia, ou seja, um governo feito à base de roubo. E essa roubadeira era para conseguir apoio dentro do parlamento. Não era apenas para o ex-presidente Lula. Era para ele também conseguir apoio dentro do parlamento. Assim sendo, nada justifica essa resposta mentirosa que você deu nessa questão. Sim, o seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. É indescritível o que nós acabamos de ouvir. O presidente precisaria estar informado de que foi exatamente no nosso governo que a Petrobras ganhou o tamanho que ganhou com a capitalização de 70 bilhões de reais para a Petrobras crescer. O presidente precisava saber que o meu governo é marcado pela maior política de inclusão social, pela maior geração de emprego, pelo maior aumento de salário mínimo, pelo maior investimento na agricultura familiar, pelo maior investimento na criação da lei geral da pequena empresa, pela criação do simples. Ou seja, o nosso governo, além disso, foi o governo que mais fez investimento na educação. São 18 universidades federais novas, 178 campos e 422 escolas técnicas que fizeram uma revolução nesse país. O meu governo deveria ser conhecido exatamente por isso. Porque quando eu cheguei na presidência, a gente já tinha 3 milhões e meio de estudantes na universidade. Quando eu saí da presidência, a gente tinha 8 milhões e meio de pessoas na universidade. É exatamente isso que é a marca do meu governo. 51 milhões de hectares de terra disponibilizados para efeito de assentamento de pessoas nesse país. O menor desmatamento da Amazônia foi feito no meu governo dos acordos que nós fizemos. Foi o meu governo que fez o acordo com a Alemanha e com a Noruega para que a gente tentasse, sabe, contribuir com a preservação da Amazônia e com a exploração da riqueza da biodiversidade para garantir possibilidade de desenvolvimento para quase 30 milhões de pessoas que moram na Amazônia. Foi o meu governo que deu cidadania ao Brasil nas suas relações internacionais. Nunca antes na história do Brasil, o Brasil foi tão respeitado no mundo. Respeitado pelos Estados Unidos, respeitado pelo Chile, pela China, pela Rússia, sabe, pela Índia, respeitado pela União Europeia. E foi exatamente no meu governo que nós fizemos com que o país que não tinha um fluxo comercial sequer de 100 bilhões de dólares ultrapassasse 500 bilhões de dólares de comércio no exterior. Esse país, que era um país que, quando eu deixei a presidência, estava crescendo a 7,5%. Esse país que teve 20 milhões de empregos com carteira promocionada é o país que o atual presidente está destruindo. Está destruindo porque ele adora, adora comprar vata, adora falar números que não existem, adora entender que o povo que está aí ouvindo a gente acredita no que ele fala. Portanto, o país que eu deixei é um país que o povo tem saudade, é o país do emprego, é o país em que o povo tinha o direito de viver dignamente de cabeça erguida nesse país. E esse país vai voltar. O próximo a perguntar é o... E esse país vai voltar. O próximo a perguntar é o... Obrigado.